Opa, tudo bom? Bem, se não tiver, meu amigo, já sabe, né, que ela só vai ficar agora, porque a gente vai continuar aqui a nossa aventura em Dismantle, partiu, vambora, que agora eu preciso chegar nesse relé, custe o que custar, beleza? Tanto que preciso que eu vou chegar, tá, eu vou chegar e vai ser agora, mano, ou meu nome não é Reinaldo Genichini, tá, então a gente vai, vambora, vambora, vambora mostrar pra aquele peladão, meu Deus, meu Deus, opa, já começou o vídeo, é, pra começar na emoção, relaxou, relaxou, isso aqui é pra dar, é pra dar aquele toque, aquele toque de, de, bate, seu puto! Tá, beleza, ok, tá clicando, tá, só pra deixar claro, beleza, e ele não queria bater, por isso que eu fiquei revoltado aqui, vambora! Tá, meu plano era dar a volta, né, então, é dando a volta que a gente vai chegar lá. E por trás, calma, um pouquinho mais atrás. O ácido ali, a gente passa daqui. É ele porque ele é chatão, horrores. Só veio um, isso aqui é bom. Só veio um sim, viu? Suportável! Mas eu não suportável que ele, só a burrice desse cara aqui, né? Foi, 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 foi. Beleza, o nosso plano era passar aqui, olha, pegar um novo nível, hein? Cadê? Casa inacabada. Casa inacabada aqui, velho. Nova invenção inchada. Melhorias no depósito. Nossa, melhorias no depósito, mano. Ah, pegamos nível 8, hein? Tá, mas eu não quero saber da casa inacabada, não. Eu quero saber... Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Quero saber se tem como eu passar por aqui, velho. Nossa, 45? Que maluco? É, gente, vai falhar nosso plano, tá? Não tem como eu passar, não, velho. Não tem como não, hein? O nosso caminho... O caminho é aquele ali, velho. Vocês acreditam nisso? Que só tem aquele caminho? Mas tem um caminho ali também, ó. Aqui, ó. Não, é aquele... É, então, né? É o mesmo. É o mesmo caminho. Atrás do Peladão. Tá! A gente tem um pequeno... Peladão... Peladão não me viu, não, né? Tem um pequeno problema aqui, tá? Temos um conflito de interesses aqui, tá ligado? Como que eu vou passar do Peladão? Tadinho. Eu vou tremo quietado na cara e saber o que aconteceu. Esse aqui. Tá, como que eu vou passar desse Peladão? Tá ali ainda? Pior que o filho da puta fica parado, velho. Não, eu não consigo passar dele. Se eu chegar ali, ele vai me matar. É certo! É certo que ele vai me matar. Tá. Descobri vias alternativas e chegar naquele relé. Só que por aqui não dá, velho. Ó, pra cá não dá, mano. Não dá pra passar por ali. Eu tenho certeza absoluta. Tô pensando, tá? Tô pensando, pera. Primeira coisa a se fazer é não ter nada a perder pro Peladão. Como que eu não vou ter nada a perder pro Peladão? É guardando o que eu tenho aqui. Cara, se eu tivesse uma pistola aqui, esse Peladão tava fudido, velho. Pronto. Guardei o que eu tenho, tá de boa. Agora, agora que eu não tenho nada a perder pro Peladão, eu vou tentar dar o drible da vaca nele, velho. pô... 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 Não! Calma, 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 calma. Ó, tem um bicho ali atrás. Mas se esse porra gritar, o peladão vai me ver. Ok, Douglas, na maciota. Outro peladão. Ok, cheguei, cheguei, cheguei. Aí está o relé de conexão. Beleza. Nossa, tem dois pelados. As placas de pedra parecem interessantes. Parece, né? Eita, olha. Ela indústria uma lenda do povo antigo que vivia na ilha. Oh! De grande lágrima azul? O que é isso? É diablo, velho? Isso aqui? Lembra do meteor azul que caiu? Uhum, uhum. Tá, né? Descubra o que aconteceu com a antiga ilha da tribo. Cara, é 50k de XP enquanto ele investiga as tabuletas mitológicas. Tá, não aceita, né, velho? Beleza? Bora ligar o relé. Bom. Ah, tá. Beleza. Falta só mais um. Eu me pergunto por que a estação Coroa foi desconectada dessa rede. Eu também estou me perguntando, né? Foram os pelados. Meu Deus. Meu Deus. Ah, tá. O pelado não está vindo para cá. Eu pensei que ele ia entrar aqui, velho. Agora a gente tem outro esquema, que é como sair daqui sem o pelado me ver. É só para coletar uns itens aqui, tá ligado? Porra, não quebrou isso aqui não, né, velho? Isso aqui é cimento, velho. Hoje eu ia ter quebrado para mim, né? Pai do céu. Pior que isso aqui tudo é transparente. Tipo assim, isso aqui, tá vendo? Ele consegue enxergar. Eu vou esperar ele dar a volta. Cadê? Ele está ali. Tá, ele vai dar a volta. Para a gente passar do outro, é tranquilo. Agora para passar dessa aqui, que são elas, né? Tá de boa. Esperar ele dar a volta ali. Agora eu quero matar esse bicho aqui, ó. A gente passa por aqui. Ih, no cantinho. No cantinho, Douglas. No cantinho. No cantinho da alegria. No cantinho da alegria. Que como? Estou atrás da pedra aqui. Está de boa. Ok. Olha aqui o meu nome. Não era Reinaldo de Aniqui. Está ali em mim? Está vendo aí? Está vendo aí? Eu falei que eu ia chegar naquele relé de conexão. Chegamos na maritagem, mas chegamos. Tá, beleza. Descobrimos uma tabuleta mitológica. Agora tem esse ponto de controle aqui, né? Eu vou dar muralha. Só que eu preciso ir no outro relé. Meu papai. O outro relé está lá em cima, velho. Tá. Está de boa. Está de boa. O outro relé está perto, velho. Está perto da casa do caralho. Isso que ele está perto. Mas ele está perto. De alguma coisa ele está, né? E é da casa do caralho. Eu não vou bater nesse bicho, né? Chatão. E não me dropa nada demais. O dia que eu dei uma surra naquele peladão. Esse dia eu vou comemorar tanto. Aparecei que o Brasil ganhou a Copa do Mundo, velho. Está quente. É melhor criar equipamentos mais pescos. Como assim está quente, velho? Está fazendo 30 graus esse bosta. Coloco de gelo. Esse bosta. 30 graus é quente, seu merda. Ah, mano. Quem foi que criou esse jogo aqui? Mora na Alasca, né? Para considerar 30 graus quente, né? Não é possível, mano. Mano, desde quando que 30 graus saiu? O pessoal não conhece calor. É foda, né? Na moral, mano. Prontigo. Cerando aqui. Dá para a gente pegar. Vai ter umas placas de circuito que eu quero, hein? Só que eu vou ter que deixar alguma coisa para trás, velho. Eu vou deixar esse vegetal aqui, que não serve de nada. Tem plástico também, né? Eu vou deixar esse cogumelo aqui, velho. Eu e a gente sai fora, mano. Vamos pegar o plástico. Importante na situação aqui. Calor sufocante. 30 graus. Essa aí foi nova, velho. Na moral, mano. O cara prova... Esses... Não, não, não. Esses caras nunca visitaram o Brasil, né? Já peguei calor de 40 e poucos, mano. Não fiquei morrendo. E não morri. Estou vivasso aqui, né? Peguei perto de morrer. Perto de morrer. Mas eu não morri. Estou vivo. Agora guardar meus matériels. Aqui embaixo. E aí, eu vou pegar e... Eu quero saber que melhoria é aquela do armazém que eu vi, tá? Bora dar uma olhadinha. Novo nível. Tá. Companhia do animal. Acumulador. XP armazenar materiais. Luta. Dano corpo a corpo contra monstros. Mais 5%. Efeito total ao silenciar. Dano corpo a corpo. Isso aqui eu quero. É bom. Essa luta aqui. Tá. O que é aquilo que eu desbloqueei? Bora. Desbloqueou a enxada também, velho. Foi isso aqui embaixo. Dá 15 de dano, vai. Nossa, foi. Isso dá dano com força, hein, velho. Essa aqui dá 20... Tá dando 20 a minha. Nossa, isso aqui tá dando de corte. Bloco de gelo. Feito pra respirar o ambiente ao redor. Proteção contra calor mais 5%. Quer dizer, 5 graus. Engraçado, né? Que pra água chegar... No estado sólido é 0 grau, né? Eu vou criar um bloco de gelo e vou ter proteção de 5. Ha. Ah, não. O pessoal tá brincando com a minha inteligência aqui, tá? Explorador. Achei o traje. Achei não, né? Possigo fazer um traje, na verdade. Mas eu não vou fazer, não. Preciso melhorar. Hum, pior que eu quero criar esse daqui, tá? Cerâmica e só... Bora, bora criar. Vamos criar, vamos criar. Foi esse. Pra ver o que vem. O que vem depois? Ok. O que vem depois? Nível 9 agora, né? Tá, tá tranquilo. Cadê a melhoria? Ah, a melhoria de depósito. Permite criar... Retirar materiais de depósito do acampamento e colocá-los de volta nos espaços de materiais na mochila. Remover materiais custa XP a mais. Não sei por que isso aqui é uma melhoria. Não sei por que isso aqui seria uma melhoria não, mas beleza, né? Proteção anti-choque. Interessante. Tá, essa foice aqui foi interessante. Posso melhorar o pé de cabra já? Não, falta uma borracha. Posso melhorar a foice? Posso. Pode melhorar ela? Dá pra desenhar ela de dano? Posso melhorar de novo? 23 de dano? Bora. Pera. Meu Deus, o que que eu fiz, velho? Tá, agora falta um ferro e 20 sobras de madeira. Tá tranquilo. Isso aqui falta uma borracha só. A minha foice tá dando 23 de dano. Meu pé de cabra tá dando 20. Chance de acerto crítico por trás. Nossa, isso aqui é bom e dano do ataque... Nossa, isso é bom pra caramba, essa foice, velho. Boa, é boa. Gostei, gostei da foice. Como é que eu equivo ela? A foice aqui, né? E beleza, temos a foice agora. Vamos colocar na nossa mão. Ah, tá. Show. Bora testar? Vamos testar a foice, gente? Ah, então bora. Pô, merda. É. Eu diria... Que tá a mesma bosta. Vou falar a verdade pra vocês aqui, viu? Porra. Nossa, a foice é boa, hein? Olha isso. Nossa, eu consigo catar muita coisa com ela, velho. Nossa, que isso. Gostei, gostei, gostei. Vamos ter feito mais cedo isso. Olha. Eita. Dá pra quebrar o rádio? Sabia disso. Gente, mano, minha nova ferramenta preferida, a foice, velho. Não consigo catar muita coisa ao mesmo tempo. Olha lá. Ó, ela dá dano em área, velho. Hambúrguer. Olha, achei a receita. Ponto de vida máximo é 5%. Dá licença aí, irmão. Na moral, nessa casa aqui não é de ninguém mais mesmo. Se eu sei que eu vou quebrar é tudo aqui, velho. Ah, pô. Agora eu consigo pegar a barra de ferro. Pera, falta uma barra de ferro pra melhorar a foice, não era? Calma, 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 calma. Deixa eu voltar ali dentro. Pega essa barra de ferro que tá aqui. Ferramenta aqui não faz estrago ali, tá de boa. A gente já tem uma barra de ferro, então dá pra gente melhorar e criar. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Dá 27 de dano a foice agora. Ah, falta sobra de madeira. Pera, pera, pera. Sobra de madeira é fácil a gente pegar. Aqui é a coisa mais tranquila do mundo de a gente conseguir. É sobra de madeira, velho. Ó, aqui já tem sobra de madeira. Nessa cerca aqui tem sobra de madeira. Nossa, ele quebra 3 de vez, velho. Que isso, mano. O cara virou um vândalo. Olha. Se esse cara me acerta ali, eu ia ficar tão triste com esse jogo. Irmão, eu tenho uma foice agora aqui. Só vem, filho. Só vem, só vem. Ó. O cara não tem nem chance mais, velho. Os zumbas. Nossa, aquele peladão vai continuar me matando. Eu não vou enfrentar o peladão. Quebra isso daqui, né? Tirou uma coisa na minha garganta. Interessante, não quebra ali. Bora melhorar agora. A foice. Nossa, vai dar 27 danos, meus amigos. Próximo é 31. Ferro e borracha. Pô, vou falar uma coisa pra vocês. Ah, eu tenho que melhorar tudo, né? Tá, vambora. Vamos pro outro relé de conexão, que eu já tô enrolando demais aqui. Então, o outro relé de conexão é pra cá pra cima, né? Não tinha como dar... Da fast travel, mas eu acho que era só entre... Ah! Ó, amigo, você tá levando 30 de dano. É duas porrada pra te matar agora, velho. Tá nem tempo. Ah, filha da mãe. What the fuck? Eu vou morrer, cara? Tá maluco, porra? Você tá maluco? Você quase me matou, velho. Você tá maluco? Porra, que sacanagem, né, velho? Eu vou ter que reviver todo mundo de novo. Tá, vamos andando pro relé de conexão. Não, esse cara ali tá de sacanagem com o MyFace, né? Só pode, né? Seu bosta! Você tá de brincadeira comigo, né? Aí, ó. Para que eu ia ser trouxa. Para que eu ia ser trouxa, né? Meu pai. Nossa, tá muito longe o outro relé, mano. Tá, eu vou passar isso tudo aqui. Quando eu chegar aqui, eu... A gente volta no vídeo aqui, beleza? Porque você já viu tudo que tem pra cá, né? Então, não tem por que eu ficar te mostrando o mesmo caminho 300 vezes seguidas, né? Beleza, chegamos onde eu falei que eu ia chegar, né? Nossa, demorou, hein, velho? Pra chegar aqui. Não foi aqui em cima, mas foi aqui nesse poço, né? O poço dos desejos. A gente vai fazer um desejo agora. Não vai porque eu não tenho material, tá? Peraí, falta só um... Madeira. Deixa eu pegar madeira aqui. Que é a coisa mais fácil de pegar nesse jogo, né, velho? Tem madeira pra todo canto. Só matar esse bico aqui. Eita, o que que é isso? Ah, pra criar coisa, né? A mesma tábua da fogueira ali, mas só pra não usar a fogueira. Pra fazer um desejozinho aqui. Escolher uma recompensa, tá? Vem três desse, três cebolas, tá? Eu quero... Vou pegar três circuitos. Agora falta meia hora pra fazer de um gorro ali, tá? Beleza, tá tranquilo. Agora daqui a gente já vai lá pra cima. No caso, é pegando... Não, é pra cá. É pra cá. Vai ter uma torre ali pra gente desbloquear. Pelo menos eu acho que eu consigo desbloquear ela. Pra cá, né, meu amigo? Bora, tá. Sobe aqui. Tomara que não tenha... Cara, na moral, tomara que não tenha peladões gigantes lá agora, né? Porque é o último relé, né? Então, assim... Estação de derivação. A tabela. Conseguiu destravar? Ah, já conseguiu destravar isso aqui. Vai liberar um pouco do mapa pra gente. Esse aqui foi bem fácil de dar uma destravada, né? Fácil. Queria. Show de bola. Não foi quase nada, mas tá tranquilo, né? Ok. Ah, é aqui que dá pra dar viagem rápida. Entendi agora. Ah, tá. Ah, tá. Preciso colocar outra ferramenta, no caso, pra quebrar esse portão. Nossa! Eita! Agradeço demais, cara! O que aconteceu aqui? Deixa eu ver o que tem aqui. Tem um rádio aqui, né? Pra gente ouvir o que tá sendo dito. Entendi, entendi. Agora eu vou destruir o seu radinho aqui. Dá licença, né, velho? Ah, onde é que tem... Tinha por aqui que tinha? Não, não é não. Aqui pra frente deve ter... Nossa, o relé tá muito longe, velho. Ah, é aqui embaixo, ó. Aqui tem um... Aqui tem uma fogueirola. Eu vou lá embaixo. Eu tô quase com o milho completo pra fazer o treco ali, inclusive. Ah, sai. Parece que é a fogueira. Tá ali, ó. Não é na fogueira que eu quero ir, não, tá? É só... Aqui, ó. Pra guardar as coisas. Tá, agora a gente... Eita! Tá maluco? Você viu o tanto de zombas que tem ali? Eu não vou chegar ali perto nem a pau, velho. Nossa, que lugar merda que eu vim parar. Olha pra cá. Tá de boa, tá de boa, tá de boa. É o mesmo lugar. Tá, ativamos a torre. Agora a gente vai. Sério isso ou merda? É sério isso? É sério isso que não tem saída aqui? Eu abri... Acabei de abrir ali, Douglas. Nossa, mas Douglas... Às vezes você é tão burrinho, tadinho, né, velho? Aí, isso, por aqui. Você abriu e você vai por aí, irmão. Bora. Tá. Os cachorros tão loucos aqui na frente. Ah, mas é claro, né? É claro que você vai levar hit, né? Porque você é um merda. Não sabe bater, velho. O cara vai e prepara um ataque forte, mas... Ah, sei lá, cara. Não é mal. Eu tô com medo de peladões, velho. Vou falar pra vocês a verdade aqui, tá? Depois que eu conheci um, eu não quero mais... Ih, olha lá. Obeliscos misteriosos. Há obeliscos estranhos espalhados por toda a ilha. Descubra se eles têm alguma utilidade. Não lembro de ver esses obeliscos na ilha. Creca aqui. Deixa eu ficar aqui em cima. Vamos. Ah, ela tava vendo um... Ah, tá. Eu tinha certeza que ela tava me vendo. Porque se ela tivesse me vendo, eu ia muito xingar o jogo agora. Eu tava nas costinhas dela. Ela tava vendo um cervo passando, né? Pelozema natural, mas é claro. Ah, eu tô gofando, velho. Por que? Não sei. Acampamento Lago Gêmeos, tá. Pede. É da... Paceota. Por um simples motivo que eu não sei se tem peladão aqui. A gente não conseguiu me dar um dano ainda. Vocês acreditam nisso, velho? Pode ser roubado, velho. É quebrado. Tem um lago ali. E aquilo? Eu tô andando devagar, porque... A última vez que eu cheguei perto de um relé... Vocês lembram, né? Que tinha um peladão, né? Pois é. Tem de fora, dá até a impressão de que tudo parece normal. É verdade. Ativamos o último relé de conexão. Agora só falta abrir o portão que tá lá embaixo. O que é isso? Ainda deve ser seguro comer peixe. Tente pescar alguns pras receitas. Tá. Tô ouvindo barulho aí. Os cachorros latinhos, velho. Olha, dá pra pescar. Se eu cair na água, eu não morro, não. Ah, mas eu morro. Lógico que eu morro, Douglas. Você não tá me... Mano, olha que pergunta, né? Ah, não vai morrer, não. Mas não, imagina se não vai morrer, né? Cara, dá pra pescar no jogo, gente. Pelo amor de Deus, mano. Vai quebrar a minha experiência aqui, velho. Porque eu adoro pescar em jogos. Graftar tudo que tem pra craftar aqui. Peixe com fritas, olha. Olha a receita nova, cara. Desbloqueada. Dentro. Uma batatinha. Só, né? Dá pra gente conzear ali também, mas eu não vou conzear nada agora não. Deixa eu quebrar isso aqui. Pra pegar essa parada aqui. Cadê o... É a fogueira. É a fogueira. Ah, tá lá pra baixo. Tá, beleza. Do lado da fogueira tem o treco ali pra colocar. Tá, beleza. Pegamos todos os relés. Deixa eu só ver como é que faz essa vara de pesca aqui. Quantos materiais precisa. Cadê a vara de pesca que eu acabei de inventar, velho? Qualquer um pode fazer uma vara de pesca. Você não precisa estar no apocalipse pra conseguir descobrir como é que faz uma. Chapéu de cowboy. Chapéu de cowboy. Ouro. Interessante. Faz isso de cowboy. Cadê a vara de pesca que eu acabei de... Pra torres... É. Boa, né, velho? Cadê a vara de pesca? Eu consigo dar uma fast travel nisso daqui, velho? Não. Agora que eu sei que dá pra dar uma fast travel nas torres, fica mais fácil o jogo pra mim. Eu posso simplesmente ir numa torre que tem perto aqui, ó. Que ela está... Aqui. E dar uma fast travel lá, né. Que é aqui que eu tenho que abrir o portão. É isso que a gente vai fazer agora, mano. Vambora. Vamos lá fazer isso. Cara, essa força é roubada, hein. Ó. Ela dá um dano consideravelmente de longe, né, velho? Tô ficando de noite, mano. Água cercana. Eu não tô afim de nadar, não. Se eu pisar ali dentro, eu morro. Tenho certeza que esse merda não sabe nadar, velho. Tá? Tenho certeza absoluta. E eu não vou testar, não. Porque eu vou morrer, eu tenho certeza. Cara, tem cogumelos aqui, hein. Não? Ó. Putinha horrores. Vão catando tudo, velho. Eu tô indo pra onde, gente? Ah, só descer. Eu tô descendo, tô descendo, tô descendo. Tô indo pro local certo. Olha. O esquema do jogo é ir descendo e explorando, né, velho? Por que que você fez isso? Nossa, mano. Eu bati forte sem querer, cara. Tá na minha frente ou tá difícil? Ah, mas tá anoitecendo. Eu não gosto quando eu anoitece nesse jogo, não. Me dá um stream leak aqui. Vamos descer correndo? Deixa eu ver o mundo, velho. É sério isso? Grita mesmo, seu bosta. Grita. Grita aí, vai. Se eu tivesse correndo pra fazer o... O que era? Ai, nossa! Vou morrer. Calma, calma, calma. Achei uma fogueira. Já não vou morrer mais. Relaxou. Vem, seu merda. Vem. Eu tô achando que vocês tão falando com quem, velho. É o Douglas Gameplay aqui. Tomou, tomou, tomou. Nossa, eu dou conta. Ó, o mais difícil foi. Quer dizer, mais... Eu morrei pra esse bicho aqui, tá? Achei uma fogueira aqui do nada, velho. Nossa, foi muito bom. Também quando eu dei essa corrida pra cá. Não vou acender esse campamento aqui, né? Porque senão eu vou morrer. Beleza, bora dar uma campada pra recuperar a vida. Ih, já tá dando um tempinho bacana. Tá no próximo vídeo a gente vai no portão. Beleza? Consegui acender o relé. Consegui no relé lá. Então no próximo vídeo a gente vai lá no portão. Através do Fast Travel mesmo. Não vou sair correndo não, tá? E... Abre o portão e vê o que tem do outro lado, né, mano? Nossa, mas tem tanta coisa. Por fazer nesse jogo. Esse jogo tá... Ó. O jogo tá excelente. Mas é isso, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo até aqui, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo. Até mais, valeu, falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.